Bem firminho, né? Vamos lá. Gente, assim está meu cabelo antes, tá? Eu fiz uma aumentação nele, vou mostrar o produto pra vocês. Deixa eu virar pra vocês verem. O creme que eu usei pra aumentar foi esse casulão. Tem resenha dele no canal, muito antigo já. Aí eu passei, né? Deixa eu mostrar mais uma vez. Ó. Aí eu passei ele, já tem mais de uma hora. Agora eu vou lavar com shampoo e volto com vocês. Meus amores, vamos lá ver como que ficou esse cabelo, né? Já lavei. Ó, tá bem escuro porque tá bem nublado aqui em São Paulo. Como eu falei pra vocês, deve dar uns 14 graus. Mas eu tive que lavar meus cabelos. Eu vou mostrar um remedinho que eu estou pingando no meu couro cabeludo. Porque nessa época de outono e inverno, a gente acaba lavando o cabelo na água um pouco mais quente. E acaba inflamando o couro cabeludo, tá? Então, eu só vou pegar aqui, vou pegar os prendedores pra vocês dar rapidinho. Sendo que eu não estou orientando ninguém a estar utilizando medicação sem orientação médica, tá bom? Ó, a minha dermatologista me passou esse remédio aqui que eu comprei o genérico. É Valoreto de Betametasona. Ó. Ele é um corticoide. Que você pinga no couro cabeludo. Ó, vou deixar a foto lá no meu Instagram. Assim, ó. Aí, gente, ó. Tá vendo esses vãozinhos? A gente só faz umas gotinhas, tá? Meu rosto tá branco de tanto protetor solar. Porque a gente mesmo nesse tempo tem que passar, né? Ó. Aí, você pinga uma gotinha aqui e esfrega a outra aqui. Três gotinhas já é o máximo que a gente pode estar colocando, tá? Pode colocar muito não. As regiões que mais coça. Lembrando que nesses tratamentos, gente, desbota o cabelo, deixa um pouco seco. Mas tem que ser, né? Melhor do que ficar passando as unhas e agregindo o couro cabeludo. Gente, vamos ao produto? Então, hoje eu trouxe uma resenha maravilhosa pra vocês. Todos sabem que eu amo gel, gel creme, né? Gelatina. Essas coisas todas eu amo. Porque são coisas práticas, que dão muita definição. Trata os cabelos ao mesmo tempo. Eu já ensinei várias dicas aí pra vocês. De estar passando gel creme, ou gel cola, ou gelatina. Sem ficar com aquele efeito muito durinho, né? Não confira nenhum desses vídeos. Então, aqui por acaso, vou deixar linkado no box de informações. E aos novos, gente, seja muito bem-vindo ao canal. A família caixando com a Carla. Gente, eu já trouxe pra vocês essa aqui, ó. Não é novidade, mas o nosso canal não tem. Esse creme em gel da Oh My Power. Tá? Qual que é a proposta desse creme aqui, em gel? Ele é pra cachos e transição capilar, ó. Se você está em transição capilar, é uma boa. Esse aqui é pra transição e controla o frizz. Da curvatura 2C até a 4C, tá? Ele contém o quê? Óleo de amêndoas e colágeno vegetal. Ele tem, gente, proteção térmica, que é muito importante. Esse tempinho de outono e inverno aqui, eu mesmo, hoje, vou ter que dar uma secada. Porque aqui em São Paulo tá uns 15 graus. Vou ter que usar a fonte de calor no meu cabelo. Então, ele contém a proteção térmica e solar. E ele é sem enxágue. Ele é um produto vegano. Ele é livre de sulfatos e petrolatos. Então, o óleo de amêndoa tem propriedades emolientes e vitamina E. O óleo de amêndoa ajuda na recuperação dos fios danificados. Combatendo as pontas ressecadas. Além de nutrir e dar brilho. Aí, o colágeno vegetal, ele é para cabelos aí que estão, né? Com pouca elasticidade. Porque ele colabora com a elasticidade nos fios. Se você não tem elasticidade, o cabelo vai se romper. Vai ter que começar a quebrar, né? Então, facilita muito na hora de pentear. Além disso, promove um cabelo hidratado, sem frizz e com definição e balanço. É só amor. A embalagem é bem colorida, né? Agora, vamos ver aí a consistência do produto, a aplicação e o resultado. Bora! Vamos ver tudo juntinho. Como que é o cheiro, a textura. Como que ele vai reagir, né? Nos cabelos, que hoje eu vou ter que secar. Então, tudo isso vocês irão ver juntinhos. Se vocês não colarem o vídeo, né? Ó. A embalagem é de 500 gramas, meio quilo. Cheiro maravilhoso. Bem adocicado, da maneira que eu gosto. Bem firminho, né? Vamos lá. Creio eu que já pesei a mão aqui, viu, gente? E aí, cara? Nossa, muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Gente, agora eu vou esperar ele secar um pouquinho. É o máximo que ele puder. Depois eu dou um jato de secador. Pra vocês vai ser assim, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Se inscreva no canal.